E a Justiça Federal de Rio Preto condenou a União a apresentar projeto de restauração da antiga estação ferroviária, viu? O imóvel é tombado como patrimônio histórico do município e hoje está em estado de abandono. Paredes descascadas, mofo, portão velho, janelas quebradas e muito mato próximo aos trilhos. Assim está a estação ferroviária de Rio Preto, abandonada. Situação que levou o Ministério Público a ingressar com uma ação contra a União e obrigar os responsáveis a fazer a restauração do prédio tombado como patrimônio público da cidade. Um prédio que até hoje, as suas características arquitetônicas estão lá, tem que ter os bancos, o piso, tem coisa de 80 anos. A ação foi proposta pelo MPF em 2009, um ano depois de uma composição atingir e destruir parte da marquise. Apesar dos 180 dias estipulados para a apresentação do projeto, o juiz não deu um prazo para início ou conclusão das obras. Mas enquanto esse trabalho não começa, um outro grupo está se mobilizando para transformar o local em um museu. Peças antigas estão sendo restauradas, como esta cadeira em mesas com mais de 60 anos. Além disso, o museu vai receber outras peças e até locomotivas que vão ficar expostas para visitação. A nossa intenção é mostrar para a população que a cidade de Rio Preto desenvolveu através da ferrovia, da Alta Aradaquarense. E a gente quer resgatar essa história total da ferrovia desde 1910, quando iniciou tudo. Em parceria com a Associação dos Ferroviários, nós vamos começar a fazer agora a pintura e restauração para poder abrigar o Museu do Ferroviário aqui na estação. A Estação Ferroviária de Rio Preto foi inaugurada em junho de 1912. Por muito tempo, ela permaneceu sendo o ponto final da linha. E isso, é claro, contribuiu e muito para o desenvolvimento da cidade. Como os trens paravam aqui, muita gente começou a fixar residência na cidade. Depois que o Rio Preto recebeu o trem, todo mundo, opa, fim de linha. A última linha do estado de São Paulo era a São José do Rio Preto. Rio Preto em 12, tinha 5 mil habitantes na zona central e rural. Cinco anos depois já tinha o triplo. Fernando Marques diz ainda que um patrimônio como a Estação Ferroviária precisa e deve ser preservado. Então o Rio Preto precisa ter de volta a sua estação. Se os trilhos do trem foram retirados, a estação tem que ser preservada. O DENIT, responsável pela manutenção da Estação Ferroviária, disse que ainda não foi notificado oficialmente pela Justiça, mas costuma acatar todas as decisões judiciais. O departamento também esclareceu que está negociando com a Prefeitura Municipal a implantação de um trem de turismo, o chamado trem caipira, e que o prédio já será restaurado para este fim. O órgão, porém, não estipulou um prazo para que isso seja feito.